Olá pessoal, aqui quem fala é o Ivo, eu sou atleta profissional de futebol, estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito sério e muito triste, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Para isso é importante que todo o nosso país esteja unido contra essa triste realidade, então faça como eu, participe do movimento Maio Laranja, proteger a responsabilidade de todos, para denunciar Disque 100, Maio Laranja, eu apoio.